e fala melhores tudo jóia galera atualização do bluestacks 5 mais uma vez com correção de bugs 5.0.100.2103 saiu agora a pouco tá no site da bluestacks daquele velho formato naquele linkzinho que você coloca lá tal e caso você queira atualizar vou mostrar aqui logo para vocês daqui a pouco eu mostro como baixar ele tá então acabei de baixar eu tentei atualizar não tem como atualizar por isso que eu achei a versão muito né tá porque normal você tinha que vir aqui no jogo né no emulador tal e vim aqui em atualizar era normal atualizar mas ele não atualiza tu vai ter que remover o outro então feito isso você tem que salvar seu seus controles né então galera deixa o like se inscreve no canal para ajudar a fortalecer agora para o vídeo bora aqui fazer uns testezinho aqui né vou entrar nessa ranqueada aqui só para tô baixando tudo aqui ainda tá baixando as bora só para mostrar mesmo rapidamente cara deixa eu ver uma coisa aqui opa correção do bug de tela a primeira coisa que percebi ó tela cheia tinha aquele bug tela preta que tava dando no emulador corrigir ó é parceiro pelo menos isso né tem que se tocar vocês também o bug da tela preta mano eu vou eu vou reiniciar no meio dessa partida bem aqui a galera vai ficar zangada comigo mas não tem nada não é para mostrar não pega a área de trabalho mais linda do mundo você aí que tá vendo essa galera olha só a área de trabalho e fala assim nossa área de trabalho tá ridícula cara eu tenho que melhorar ela olha para mim e bora ver aqui é f1 aqui não é só gente ó acabou de sair isso aqui ó é não tô clicando você não rapaz isso aqui ele você jogar jogos de de console pelo celular via nuvem lançamento aí eu vou trazer não sei se eu trago para você nesse canal eu vou trazer no outro canal tem um outro canal de games games geral saca tudo aí lá volta que eu trago mais é emulador e free fire e no outro eu vou mostrar para galera lá aqui correção da tela preta pronto já descobrimos que o qual foi a correção dessa atualização quem não sabia agora sabe atualizou aquele negócio da tela preta não aparecer controle não aparecer nada entendeu várias pessoas reclamando tinha um ai meu deus tinham nos comentários meus que veio reclamar saca e como é que eu faço para corrigir tal corrigiram pronto a atualização do blu-stex 5.0 pontos em 2103 é a correção de tela e vamos ver se o talvez seu FPS melhorou né a mano não gente a correção da tela nossa senhora 60 cravar né cara depois que eu aprendi jogar na 60 FPS vou falar uma coisa para vocês aconselho muito aconselho muito mesmo que eu não sei mais jogar de doido meu deus do céu meu deus meu deus meu deus eu vou pegar a gente doido e eu tô muito mal cara tô sem jogar um pouco tá bem lento aqui é o meu controle o cara ele me mata o medo só pode me mandar para o dedo desistir desisto meu deus acabei de não tem que arrumar aqui galera pois é é isso aí pega um nossa mas também não será se arrumar aquele bug do mexer bem aqui para mexer aqui para mexer aqui é esse bom tá vendo corrigir quase todos os bugs e eu não vi só sei se eu vou botar aqui eu tô jogando mano corrigir quase todos os bugs o bug maior que eles corrigiram mesmo mano mas eu fiz tem que arrumar essa sensação acabei de baixar aqui eu tenho que será que dá para não mas aí também tá demais tá tudo não tá tudo petecado depois arrumou só para mostrar mesmo Carol tá um pouco não tá tão rápido pois é galera eu vou a tela preta tá foi tirada muito capa é você está muito tremendo tem que formar mais de forma olha os controles mudaram os controles cara a resposta dos controles ele tá tá um pouco mais lento aqui ó não sei se é porque eu tô usando os controles do outro nossa senhora não tá muito rápido pois é galera é só para testar aqui para vocês eu não arrumei configuração pronto acabou a partida consegui acertar três peito e um capa a partida todinha é atualização então bora para voltar para atualização eu vou arrumar a ciência aqui arrumar tudo aqui porque tá tudo bagunçado isso era só para mostrar saiu agora tá tirar aqui é atualização a única correção que teve foi referente aquele bug da tela aqui ó a tela ficar preta não aparecer nada muita gente tinha gente que não conseguia nem jogar direito o jogo nem aparecia agora a correção foi essa tá então se o teu não tá com esse problema aqui ó com esse problema aqui ó tela tal é talvez você nem abaixar né atualizar ele ó gente para fazer o download dele eu vou deixar um link no nos comentários fixado tá o link do nosso site e você vai lá e faz o o download tá o download tá ou então você pode pesquisar no google blistex 5 peto na segunda opção você entra nela e pode fazer o download também pelo site da blistex tá então desde já deixa o like se inscreve no canal valeu